Fizeram, começaram a fazer o serviço e depois que acabou a eleição, o prefeito perdeu, né? Aí ficou assim esse negócio aqui. Já caiu gente, caiu um carro domingo retrasado aqui. Domingo passado caiu um rapaz aí dentro desse buraco aí, numa moto. Aí a gente fica nessa situação, né? Há quanto tempo que está assim essa rua? Um mês e pouco que parou essa obra. Não deram resposta nenhuma para vocês? Não deram resposta nenhuma. Eles disseram que estava em outra obra, mas aí disseram que não vinham para cá porque não tinha material, não sei, quando acaba... E como chove? Antes deu uma chuva, como é que fica aqui? Era um rio, agora não. Para lá está enchendo agora, ficou tudo cheio, tudo cheio para lá. Daqui para lá ficou cheio, porque a água está caindo aqui dentro do... Mas para cá não encheu. E a água entra na casa dos moradores? Deve entrar, porque enche tudo, né? A questão do saneamento básico aqui, tem? Não. Não tem saneamento. Para cá, para cá. E há quanto tempo assim o senhor mora aqui? Há 45 anos, né? Que o senhor disse. Há quanto tempo essa rua é desse jeito? Nunca foi. Há faz anos. Há faz anos. E a questão da iluminação aqui é tranquila? É, a luz é tranquila, não tem problema. Luz e água. Então, o que vocês reivindicam isso hoje é isso, né? Para finalizar aqui o serviço, fazer o asfalto. Para evitar acidentes, alagamentos, né? É porque, olha, aqui quando chove, enche isso aqui. Aí tem criança que fica tomando banho aí dentro. Você já viu que uma criança cai dentro de um bueiro desse? Aí, e outra coisa, esses ferros, olha, esses ferros aí tudinho, bom, aí é ruim, né? Como é que o senhor se sente nessa situação? Ah, ruim, né? É, se o senhor pudesse fazer um apelo aí para as autoridades responsáveis, o que o senhor diria? Eu queria que ele viesse terminar o serviço, né? Viesse terminar o serviço, porque isso não pode continuar assim, né? Não pode. Prejudicando você. É, é um perigo isso aí. Tchau, tchau.